A participação de Volodymyr Zelensky na Assembleia Geral das Nações Unidas foi marcada por declarações fortes. O presidente ucraniano questionou o verdadeiro interesse de países como o Brasil e a China em acabar com a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E ele foi bem direto ao dizer, abre aspas, vocês não vão impulsionar seu poder às custas da Ucrânia, fecha aspas. Zelensky criticou o que chamou de planos de acordo sem convicção que alguns países têm proposto. Ele disse que essas alternativas ignoram o interesse e o sofrimento do povo ucraniano e, pior ainda, acabam dando espaço para que Vladimir Putin continue com a guerra. A guerra continua sendo um dos maiores desafios globais e essa fala na ONU mostra que o conflito ainda está longe de uma resolução fácil.